Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí da hora que você tá vendo esse vídeo né Eu tô aqui olhando pro meu celular, que é daqui que sai a base E aqui que eu tô olhando aqui ó, 22º inscrito, brigadão hein Brigadão por você tá aí ó, vendo meus vídeos, vendo as minhas dicas Vai se ligando aí ó, porque eu tô fazendo uma virada na minha vida aí ó E Deus que tá movendo isso aí, cê tá ligado? E se vocês veem a mudança na minha vida, nada mais é do que ele Então é isso aí, 22º inscrito, seja bem-vindo Tem hora que vai ter vídeo aí de carro, de moto, de tudo mais É variedade, tamo junto, fechadão Eu vou fazendo aqui um improvisado Deixa eu te falar, deixa eu te falar chegado Se você é um amigo, se você é uma amiga Cola comigo, cola nessa sintonia Aqui no Tiago do Grau, meu tu tá É desse jeito mesmo, pode aí, pode encostar Eu tô cantando no meu novo microfone É desse jeito, mano Eu tô rachando o bico, ó, segura o beat Tô rachando o bico que esse microfone Que foi uma nova aquisição aí do canal, hein Ele é meio fininho, é meio estranho, mas não deixa de ser um microfone, hein E aí, firmeza total? Valeu pra todo mundo aí Vou falar um salve aí pra quem que eu tô lembrando Primeiramente pra Lohane Aí Lohane, um beijão pra você A inscrita mais linda do canal Essa é minha esposa E o restante aí, ó, todo mundo Ítalo, Desconhecido22, Vivi Holiday E o Mano Rato, Liritri Ah, esses aí estão aí, eu lembrei Oh, e quem que eu não sei aí, ó Põe seu nome aí no comentário Pra mim saber quem é você Fica aí, um abraço do Tiago Põe seu nome, tá? Põe seu nome, tá?